Agora a gente fala de um assunto que interessa quem vive na cidade e no campo, né? É sobre as diferenças entre as aposentadorias urbana e rural. O que fazer para dar entrada nos procedimentos? Quais os pontos positivos e negativos? A reportagem está aqui, pode balançar. As regras depois da reforma da Previdência de 2019 das aposentadorias rural e urbana tiveram alterações em alguns pontos para quem deseja ter acesso ao benefício. Agora com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade e a aposentadoria por pontos, elas vão ser as três unificadas na aposentadoria programável. Essa aposentadoria programável vai ser para quem começou a contribuir após 2019, que foi quando teve a reforma da Previdência. E o homem vai precisar de 65 anos de idade para aposentar e 20 anos de contribuição. A mulher é 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para a aposentadoria programável. O detalhe de cada aposentadoria do INSS exige o respeito a regras específicas. O trabalhador autônomo, na hora de pagar o carnê, às vezes ele não paga com o código correto ou não paga com o valor correto e dá problema. Atualmente, o INSS não aceita mais recolhimentos abaixo do salário mínimo. Então, se a pessoa fez um recolhimento abaixo do salário mínimo, é a mesma coisa que não tiver pago o INSS, mesmo quem está de carteira assinada. Então, tem que fazer uma complementação da contribuição. Então, se chega lá sem essa complementação, o benefício é negado. Então, todos esses detalhes têm que ser vistos previamente, antes de entrar com o pedido de benefício. A busca pela informação e a orientação profissional para pendurar as chuteiras foi uma das necessidades do seu Roberto. Ele também solicitou o benefício devido a um acidente de trabalho e recebeu uma boa notícia. Para conseguir um auxílio temporário, em razão do acidente de trabalho que o senhor teve, o INSS negou o benefício. Nós entramos na justiça e o juiz concedeu o benefício para o senhor. Deu tudo certo e agora já é o dia do pagamento, o senhor já pode receber o benefício. O ideal é que todo trabalhador, mesmo que não tenha idade suficiente para se aposentar ou o tempo de serviço comprovado, procure um especialista para poder tirar dúvidas e saber como está a situação no INSS. Para se aposentar, são 180 meses de contribuição, equivalente à carência para esse benefício. Mas, na verdade, são 180 meses de atividade rural. Ele não vai falar em tempo de contribuição. O segurado especial não contribui efetivamente. Até temos uma contribuição estabelecida para ele, mas é sobre a venda, sobre o que ele vende, o excedente. O nosso rural da nossa região aqui não é um rural que tem esse costume de vender sua produção de forma ali, formalmente. É muito na informalidade, ele vende de porta em porta, ele vende para o vizinho, ele troca, ele vende em uma feirinha ali bem irregular. Então, fica prejudicada essa contribuição efetiva. Não é que o segurado não vá contribuir. Existe uma contribuição que tem que incidir sobre a sua produção, mas nem sempre ela vai existir, porque só vai existir em caso em que ele venda aquilo de modo formal. A orientação do processo de recolhimento de documentação para o trabalhador rural, desde a reforma, sofreu poucas mudanças. No que concerne ao segurado especial, as mudanças não foram tão bruscas. Nós tivemos uma frente ali junto aos parlamentares, junto ao Congresso, muito forte para manter a Previdência Rural como estava. Então, nós não tivemos alteração na idade, continua a idade de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. E o tempo de contribuição continua sendo comprovado através da atividade rural. O segurado especial vai precisar comprovar ali 15 anos de efetiva exercício de atividade rural, mais a idade, 60 para homens e 55 para mulheres. Em que pese os urbanos tenham tido mudanças muito radicais e significativas, para o rural, a Previdência Rural manteve-se nesse mesmo contexto. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por idade foi direcionada à mulher. Antes era de 60 anos de idade, agora, para a mulher conseguir dar entrada, é de 62 anos. Já no caso dos homens, a idade a ser alcançada permanece a mesma, 65 anos. A única diferença é que agora eles vão precisar completar 20 anos de contribuição. O ideal é a pessoa que, mesmo que não tenha completado a idade ou o tempo de contribuição, ela já procure um especialista para estar fazendo o planejamento previdenciário. Com esse planejamento, a pessoa vai saber a data correta que ela vai aposentar e também vai saber se tem alguma pendência no INSS. Porque, infelizmente, a gente chega às vezes no INSS, o patrão não fez o recolhimento, ou tem algum problema de atualização cadastral, ou um código de recolhimento não foi feito da forma correta. Então, é importante ela estar regularizando essas pendências junto com o INSS para, na hora de aposentar, a aposentadoria sair com maior rapidez. Viu aí, lá, uma aposentadoria com 105 anos, hein, Jarela? Hã? E minha avó morreu com 104, vai pra você ver. Ah, você tá doido? Não, é o homem que é 105, né? Não, é o homem que é 105, vai pra você ver.